Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves e eu faço parte dessa luta. Parte da luta que nós temos é pela defesa do INSS. Como assim? Não queremos deixar que acabe esse ativo que é do povo brasileiro. E infelizmente o que a gente percebe é que o INSS está sendo cada vez mais desmontado, desmantelado e jogado a escanteio. Se você não tem político de estimação, tem coragem de brigar pelo que é seu por direito, seja muito bem-vindo, você está no canal certo e coloca aqui no comentário. Eu faço parte dessa luta. Vem comigo! Hoje eu vou falar sobre dois temas muito, muito importantes com vocês. Eu vou falar sobre um projeto de lei relativo ao INSS que será votado provavelmente esta semana, está na pauta de votação. É um projeto do governo federal que pode causar um prejuízo enorme para o INSS, inclusive para você aposentado, que pode sim entrar num caos total e chegar a um caos tão grande que não ter nem dinheiro para receber. Está achando que eu estou exagerando, né? Eu vou te mostrar que não. Isso é possível sim e que nós temos que mobilizar contra isso sim. É o mínimo que nós devemos fazer. E eu vou falar com você também sobre o 14º salário. Ontem teve live da deputada federal Bia Kicis e eu quero falar sobre isso com você aqui. Combinado? Estamos juntos nessa batalha? Estamos juntos nessa esfera? Então vem comigo que muita coisa boa ainda está por vir, que muita luta grande ainda está acontecendo e cabe a nós lutarmos por isso. Tá bom? Vem comigo. Vamos lá. Não é novidade para ninguém, tá? Se você já assistiu vídeos meus, você sabe que houve uma bruta sacanagem do governo federal onde ele cortou um bilhão do INSS. Então o INSS, que é a entidade, a autarquia responsável por te pagar, a estrutura dela, que já é precária, que já é vergonhosa, que já é vexatória, perdeu um bilhão de reais. Graças a quê? Graças a um veto do Bolsonaro. Olha só, num belo dia, a lei do orçamento chega no presidente da república. O presidente olha a lei do orçamento e fala, eu vou tirar um bilhão do INSS e vou colocar no fundão eleitoral. Tragam-me argumentos contrários. Quando eu critico, eu não estou criticando o presidente, eu estou criticando o ato. Me tragam argumentos contrários a isso. Me provem que cortar um bilhão do INSS, que vai fazer faltar papel higiênico, que vai fazer faltar os insumos básicos para ter um atendimento decente, me prova que esse corte de um bilhão de reais do INSS é bom para algum aposentado. Coloca no comentário o seu argumento dizendo, olha, tem que vetar sim. Tinha que tirar é muito mais do INSS, só um bilhão é pouco. O INSS tem que acabar e aposentado tem que sumir. Se você acha isso, coloca no comentário. É a única forma de você colocar um argumento contrário. Porque tirar um bilhão é desmonte do INSS. É fazer com que o INSS suma. E quem é que vai pagar os aposentados? Para onde que vai o nosso dinheiro, dos nossos impostos? Para onde que vai o dinheiro de contribuições de anos e anos dos aposentados? Vai sumir, né? Tomodoril sumiu? Então, aconteceu sim. Basta você pesquisar em todas as mídias ou na própria lei do orçamento, você vai ver o veto. E nós queremos a derrubada desse veto. Nós queremos derrubar essa maldade que o Bolsonaro fez contra o aposentado. Mas não para aí. Gente, décimo quarto salário a gente está lutando. Margem social a gente está lutando. Décimo terceiro salário a gente está lutando. Mas eles resolvem votar alguma coisa que é ligada ao INSS. Será que é boa? Vem comigo. Uma proposta, presta atenção, do Poder Executivo. O Guedes e o Bolsonaro querem. Uma proposta do Executivo. Define o INSS como gestor único da aposentadoria dos servidores federais. Peraí, o que isso quer dizer, doutor Santos? Me explica. Explico. Ele quer pegar os servidores federais, que se aposentaram, e jogar toda essa conta para o INSS pagar. É? É. Usaram e abusaram do dinheiro dos servidores enquanto eles estavam na ativa e contribuindo. Não souberam gerir, não souberam usar. E agora que tem um déficit enorme dos servidores, vão jogar essa conta para o INSS. Aí o resultado fica servidor e fica aposentado do regime geral a ver a viva. Vamos dar uma olhada nessa matéria que vai te chamar a atenção. Ó, o governo afirma que hoje a gestão da aposentadoria de servidores está descentralizada em 200 órgãos, tá? Ó, projeto de lei complementar do Poder Executivo transforma o Instituto Nacional de Seguro Social no gestor único do regime próprio de previdência social da União. Ou seja, todos os servidores da União vão para o INSS. A proposta está com análise na Câmara dos Deputados, na exposição de motivos. Quem defendeu isso foi o ministro da Previdência, o Onyx Lorenzoni, tá? E o Paulo Guedes, que afirmaram desde 2003 a Constituição veda a existência de mais de uma unidade gestora, tá? Ó, e em 2019, tá? Foi dado prazo para que isso fosse adequado. Sabe como? Na reforma da Previdência que aconteceu para lascar com a vida de todo e qualquer aposentado. Mas vem cá, a reforma da Previdência não ia acabar com déficit? Vem cá, ó, situação atual. Segundo o Poder Executivo, o regime próprio de previdência social da União está hoje descentralizado em 200 órgãos. No total, são 677 mil servidores ativos, 466,9 mil aposentados e 307 mil pensionistas. Esses aqui irão para o INSS, tá? Quase um milhão de pessoas que entrará na conta do INSS para o INSS pagar. Ó, em 2020, presta atenção, as despesas representaram 87 bilhões. Então, para pagar aqui os aposentados do Serviço Federal, gasta 87 bilhões. Só que a receita só dá 39 bilhões. Ou seja, 48 bilhões. 48 bilhões que vão para os cofres da Previdência Social. Você está entendendo? A gravidade disso aqui vai entrar para o INSS uma turma que só consegue arrecadar 39 bilhões, mas que gasta 47 bilhões, somado a um INSS que já está totalmente precarizado. O que vai sobrar para o aposentado, para o pensionista e para o próprio servidor, coitado? Que o servidor é uma pecinha de xadrez que vem sendo massacrado governo após governo. Vamos levantar a voz sobre isso. Vamos começar a pensar um pouco mais que essas medidas, amanhã ou depois, vão eliminar qualquer possibilidade da Previdência Social existir. Vamos observar assim, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar com vocês sobre 14º salário de aposentados e pensionistas. Saiu essa matéria e o pessoal pediu que eu comentasse. Pagamento do 14º salário do INSS vai começar em março? E a resposta é simples, curta e grossa. Não. Como assim, doutor? Mas não lutando tanto para isso? Sim. Mas não vai ter pagamento? Não. Por quê? Porque seguraram o nosso projeto no ano passado. Vocês sabem muito bem quem foram os responsáveis por isso. Engavetaram o nosso projeto. E a presidente da CCJ ontem confirmou novamente. Ela não fará nada durante as comissões. Essa responsabilidade é do próximo líder. Que entrará, provavelmente, no meio ou final de março. Então, não dá tempo do pagamento do 14º em março. Sem a menor possibilidade. Eu já falei isso em vários e vários vídeos e venho repetindo. Porque eu trabalho aqui com a clareza da nossa luta. A confiabilidade entre a sua batalha e a minha batalha é o que nos mantém de pé. Então, não quer dizer que o 14º acabou. Mas que o 14º em março não vai sair. Porque eles conseguiram o objetivo deles. Que era atrapalhar a vida do aposentado e segurar esse projeto. Combinado? Então, fica ligado que ainda tem mais capítulos dessa novela aí. E a gente vai continuar na luta. Tá bom? Beijo no coração. E até o próximo vídeo.